O trabalho da Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação de mais um veículo produto de furto ou roubo ocorrido no estado de Minas Gerais. Esse veículo Corolla foi abordado aqui na BR-174 em uma fiscalização volante. O veículo subindo sentido ao estado de Rondônia, placas de outro estado, não deu outra fiscalização e de repente a constatação de irregularidade no sinal identificador do veículo. O cidadão disse que iria pagar cerca de R$ 144 mil divididos em parcelas de R$ 2 mil. A Polícia Rodoviária Federal deu voz de prisão ao suspeito encaminhando o mesmo para a carceragem aqui da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. O PRF Iago Pimentel falou à imprensa local desta abordagem que resultou na recuperação de mais um veículo e na detenção do suspeito. Isso foi uma abordagem de rotina. A equipe estava no quilômetro 288, quando avistou esse veículo, que era uma placa de fora, de Minas Gerais, a equipe então procedeu para fazer a abordagem. No momento que a equipe começou a abordagem, viu que havia alguns indícios de adulteração no veículo e ao aprofundar essa fiscalização, verificou que o veículo é um produto de roubo e furto. O que ele afirmou no momento da abordagem? Ele disse que ele havia comprado o carro para ele, que ia pagar 72 parcelas de R$ 2 mil por esse carro. Em que local foi essa compra, Iago? Ele comprou o carro em Minas, que ele tinha ido fazer uma entrega, que ele é caminhoneiro, e lá ele olhou o carro e ele ia levar o carro para casa, que é de Pimenta, onde ele mora. Agora esse cidadão já tem outras passagens criminais ou essa foi a primeira? Não, não. Pelo que ele disse, foi a primeira vez que ele teve passagem pela justiça. Esse tipo de situação envolvendo esse tipo de veículo, é a questão o quê? Da identificação do chassi? Como é que é constatada essa primeira fiscalização? É, primeiro a gente faz uma fiscalização ali para ver quais são os elementos, a gente vê que tem uma adulteração e a gente aprofunda essa fiscalização para ver quais são os elementos que ainda restaram no veículo, né? Para verificar qual o original. Os procedimentos a partir de agora? A partir de agora a gente vai pegar o veículo e o rapaz e serão encaminhados para a Polícia Civil de Ponte da Serra. E foi uma abordagem tranquila? Ele tentou evadir da guarnição? Tranquilo. No momento algum ele tentou evadir e foi bem tranquilo. Algo de ilícito a mais, além do carro, foi encontrado com ele? Não, não. Somente o veículo.